Essa é mais uma parolha do Oxi que Viaje, já vai deixando o seu like Gatinho vem cá, me ajude aqui, eu quero beijar você tudinho Também tô na vontade, hoje tô na vontade, bora ali pra gente se envolver Saiba que sou selvagem, eu vou fazer uma massagem, tome um golpe de cara aqui Vou roubar se eu pertenço e amorda só sua boca, meu Deus me socorre, essa mulher é louca Vou ligar pra polícia, você acha que sou bomba, o seu celular já tá na minha bolsa Te prendo com a corrente, por favor, alguém me socorra, eu vou te pegar o cabo da vassoura Leve isso pra vida, não faça ninguém de trouxa, saiba que as mina mandam nessa porra Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like Eu vou dar coração a todo mundo que comentar, hashtag se deu mal E siga o Oxi que Viaje no Instagram E aí